Quem diria, não acha? Olha, você tanto me criticava e agora olha pra você. Porque eu sei que eu nasci e cresci numa periferia. E lá nós somos pobres, mas somos honrados. Enquanto você, o seu pai não passa de um grande ladrão. O meu pai agiu mal e por isso a minha mãe e eu decidimos que ele devia pagar. Mas você não vai falar mal dele nem da minha família na minha frente, porque isso eu não vou permitir. Meus parabéns por sua coragem, Aida. É preciso muita pra fazer o que a Mayra e você fizeram com o seu pai. Mas essas coisas acontecem quando se permite um casamento onde um deles não é da nossa classe. Mayra, uma menina de bem, de uma das melhores famílias, se casou com um golpista. Aida, perdão, sei que se trata do seu pai, mas essa é a verdade. Eu disse o mesmo ao Arthur com relação a Teresa. Eu não vou aguentar nenhum insulto a mais dessa senhora, porque provocada posso ser bem pior. Por isso eu acho que é melhor você parar de se meter comigo, porque gente que se mete comigo paga muito caro. A senhora acha que é por acaso o que está acontecendo com o Rubens agora? O que é que você quer dizer? O que é que você teve a ver com a fraude que meu pai tometeu? Responde, Teresa! Responde, Teresa!